E aí pessoal, beleza? Pega na área trazendo pra vocês mais um leak aqui do Honkai Star Rail E nesse leak em especial vamos falar da Hanabi, porque assim como a Black Swan A Hanabi também sofreu algumas mudanças e com isso deram uma balanceada na perícia dela E aumentaram os números nas suas Eidolons Então bora lá e vamos ver o que mudaram aqui na Hanabi Já vamos começar falando da perícia dela Aumenta o dano crítico de um aliado alvo em um valor igual a... Antes era 36% do dano crítico da Hanabi Porém aqui tomou esse nerf que agora é 24% Então aumenta o dano crítico de um aliado alvo em um valor igual a 24% do dano crítico da Hanabi Mas agora vem um buff 45% por um turno, antes era 16% Então aumentaram de 16% para 45% E também avança a ação desse aliado em 50% E quando a Hanabi usa essa habilidade em si mesma o efeito de avanço de ação ele não é ativado E agora falando das Eidolons da Hanabi Já vamos começar falando da E1 dela Que o efeito de cifra aplicado pela perícia suprema dura mais um turno E todos os aliados afetados pela cifra tem seu ataque aumentado em 40% Aqui tomou um belo buff porque antes era 25% E agora ela vai aumentar em 40% Ou seja, vai aumentar bastante E na sua E6 teve uma mudança no texto E ao mesmo tempo também teve um leve buff E qual que é o texto novo? Eu não vou nem falar o texto velho porque quer dizer mais ou menos a mesma coisa do novo É que só está escrito de uma outra forma Mas já vou falar aqui com o buff direto O efeito de bônus do dano de crítico da perícia da Hanabi Adicionalmente aumenta igual a 30% do dano crítico da Hanabi E esse efeito de bônus de dano crítico da sua perícia Ele é aplicado a todos os aliados que estão com a cifra Lembrando que antes o valor que aumentava era igual a 20% E agora é 30% Então a Hanabi teve esse balanceamento Acredito eu que continua boa Principalmente com os buffs que levou Pode até ter levado aquele nerf No comecinho, mas seguido de dois buffs Então está balanceado Mas comenta aí o que vocês acharam Vão atirar na Hanabi? Vão esquipar? Vão na Black Sun? Como é que vocês vão fazer? Eu vou ficando por aqui Qualquer novidade eu vou trazer aí para vocês Valeu, falou pessoal e até a próxima E aí Tchau 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 Tchau